Um milhão de vezes eu pedi pra você ficar, mas você não quis Um milhão de vezes eu falei um milhão de coisas pra lhe convencer E quantas vezes eu ouvi você me responder que não e não me calei E lhe falei do meu amor, que até por favor eu lhe pedi Mas eu preciso de você, um milhão de vezes mais Eu vou tentar um milhão de vezes, vou sentir saudades e até chorar Um milhão de vezes eu pedi pra você ficar, mas você não quis Um milhão de vezes eu falei um milhão de coisas pra lhe convencer E quantas vezes eu ouvi você me responder que não e não me calei E lhe falei do meu amor, que até por favor eu lhe pedi Mas eu preciso de você, um milhão de vezes mais Eu vou tentar um milhão de vezes, vou sentir saudade e até chorar Um milhão de vezes vou lhe procurar Um milhão de vezes eu pedi pra você ficar, mas você não quis Um milhão de vezes eu falei um milhão de coisas pra lhe convencer E quantas vezes eu ouvi você me responder que não e não me calei E me falei do meu amor, que até por favor eu lhe pedi Mas eu preciso de você, um milhão de vezes mais Eu vou tentar um milhão de vezes, vou sentir saudade e até chorar Um milhão de vezes vou lhe procurar